Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos jogar um jogo aqui ó, que é diferenciado aqui, que muitos de vocês acho que vocês nunca viram na vida, que é um jogo irritante, todo mundo tava falando aqui pra eu jogar aqui ó, não sei que todo mundo é esse, mas algum assessor tava falando pra eu jogar esse trem aqui, que é... Deu o que? Deu o que? Deu o pai plataforma, esse jogo aqui, e é irritante, então vamos jogar esse trem, e vou dar play agora aqui pra vocês verem, se esse jogo é irritante mesmo, eu vou ver esse trem aqui, então vamos lá, fui! Vamos ver esse trem irritante, se eu não passar por aqui, vamos lá de novo, igual eu vou por cima né, então vou ver... Ah, aqui não... Vamos de novo... Não pula véi, não pula! Vamos lá... Vamos lá... Tem uma caixa lá em cima do... 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 Isso é um armadilha, só que não né véi, então vou pular... E aí, armadilha... E aí, armadilha... Ai... Tem um pulando a outra ainda aí, tá aí... Pode ter outra armadilha, minha... Pular da caixa... Nossa... E aí, aqui... Vamos lá, consegui ó, consegui... Então, deve ser o mesmo esquema lá, que pula em cima da caixa... Pode ver o jogo enganar tanto assim a pessoa... impossível, um jogo irritante Morri! Passar por baixo agora pra não ter problema Checkpoint! Checkpoint! Vamos lá então Pelo menos checkpoint eu ganhei né Pelo menos isso Vamos tomar cuidado Antes de eu falar A porcaria do espinho Espeta assim ó, nasce! Nasce dos blocos Madeira nascer dos blocos Assim ó, tá! Nasceu Burro, eu caí de novo Na mesma armadilha Na mesma armadilha Você tem que ser burro Vamos lá então Aí ó Dizem que tá vindo aqui Então com certeza né Vamos ver, vamos ver Onde que você tem vai Deve que ir Ihhh Ihhh Passei Morri Boa Boa Eu tinha esquecido Eu tô ficando Esquecido Tô ficando Esquecido Já tô começando a ficar É, como pode dizer É, um pouco É, fora É, do 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 contexto É, é Normalístico Do do ser humano Morri 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 tem duas vezes na mesma porcaria da fase começando a suar, começando o meu cabelo, começando a cair como que pode um ser humano morrer 42 vezes na mesma fase desse jeito, pelo amor de Deus passei e depois de sessenta e duas mortes eu passei e jogou excelente Nossa, que raiva que esse jogo passa Ai, então ficamos por aqui, né, galera Com esse jogo maravilhoso, irritante Se você quiser, continua Meu cabelo tá até caindo aqui De tanta irritação, tá até vermelho Se você quiser, continua aí Nesse jogo aí Irritante aí, não sei, plataforma 62 vezes que eu morri Na fase 2 Dê o seu comentário aí E vou mandar um salve aqui, galera Um salve pro Eric Que pediram aí, ó, Rian Marlon e Matheus Lembrando, galera, que o Matheus tem um canal aí E o Marlon também Tem um canal aí E cliquem na descrição aí embaixo E ajudem os caras, e os caras é bom Top pra caramba E outra, manda um abraço também Pra toda a galera também do canal Que anda ajudando, andando na força No Face, no Twitter E aqui também no Youtube E é isso aí, galera Tá aqui as minhas redes sociais Se você quer entrar lá Vocês vão curtir Curte lá, dá uma força lá E é isso E valeu Fui!